Fala galera, tranquilidade, beleza com vocês? Tudo bom né? Bem-vindo aqui ao nosso Daily Vlog, vídeos diários, Renegade Longitude 2020 diesel, S10 High Country 2017, apenas 26 mil quilômetros. Será que a gente já fechou 25 mil no Renegade? O vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar vocês aqui, como sempre né? Chegaram ontem do banho, eu já fui no terreno, belou aí pouquinho né? Só do dia a dia mesmo. Vamos ver como é que tá o Lava Jato, a piscina, tá com duas semanas aqui, eu nem piso lá, uma semana ou duas, nem pra, eu andei com os erros, eu acho que esse vídeo apagou-se, eu fui com ele na praça, filmei pra vocês, eu acho que foi um dos vídeos apagados, eu fui de noite, eu hein, crente ele, fomos a pé, ele tá aí ó, uma palinha rápida aqui pro Renegade, vou mostrar pra vocês ali os pneus step que botaram ali pra trás, bora ver onde é que tá direitinho, ó, tá aí, a gente não tem mecânico aqui né? E faça esse serviço aí do para-choque ó, colo o farol de neblina, tô louco pra ir pra Chevrolet pessoal, só por essas coisinhas aí, alinhamento, carros, revisões, ainda bem que essa unidade aqui, como eu sempre venho dizendo a vocês, só alegria, vinte, ah, vamos olhar se tá com quarenta e cinco já, vinte, vinte mil quilômetros a revisão, que já foi a bota velha que eu, eu fui atrás da azul de louco, eu vim com ela do lado de fora do carro, deixa eu ver se a Fabiana já não põe ela, já, o cenário prestativo é assim ó, coloca aqui e de manhã já sabe que é, já faz o favor aí pra gente né? Quarenta e quatro, novecentos e cinquenta e quatro, ó, falta seis KM, seis KM para quarenta e cinco mil, eita, eu nunca rodei tanto no carro, e rodei só, viu aqui? Eu nunca rodei mais de trinta, como eu disse, eu cheguei a quarenta e quatro na S10 executiva, mas ela já veio do pai né? O pai já andava muito, eu acho que o pai até tomava onça, tá deitado ali dentro, bora agora olhar ali onde é que tá o engate e os pneus, no próximo take, aí depois mais um take lá no Lava Jato, deve tá uma sujeira, saber se chegou a energia que tava cortada, esqueceram de pagar quarenta e cinco reais, e lavar a cinta, guardar, aquele papo todo, e a piscina, eu vim pela janela do quarto, limpamos ela no dia das mães, e ainda tá limpa, se manteve dessa vez. O que é que tá tudo esfarelado aqui? Rato, tem um gato aqui dentro? Chegou a energia? Bota uma olhadinha, botar os colchões de pé, dar um jato, eu e tu? Chegou a energia. É, eu vou almoçar primeiro, eu ia fazer agora, vou colocar esses colchões de pé, Zé! Algum gato aqui, eu soltar as vezes pra cá, botei algum gato aí dentro, ó, dá um jato aí, tá, sei lá, se eu quero nem aproximar aí pra vocês, cheio de cocô, água amarela ali, xixi com chuva, a raçãozinha quando não tem almoço, quando é peixe, eu não coloco, aí é um quebra galho pra de noite, deu saudade aqui agora? O Hélio, Ariel, tá com a que os queridos pediu, eu acho que ele quer esse negocinho aqui, eu acho que ele quer tirar, se for sábado eu levo, que eu acho que eu não vou, aí, antigamente tinha 10 vidros, tinha por cheio, só tem esse daí de estalque, aqui é o óleo que eu fui resgatar, lá na faculdade e lá na pista, lá na fazenda, que é o óleo que eu uso, que eu coloco aqui também, aqui tá cheio, tá cheio, depois tem que deixar ali também de reserva, aí galera, o cara lava o carro 30 conto, sei que vocês dizem que isso aí não é apropriado, né, mas, aí tem outra garrafa de shampoo, mas eu acho que de lá tá vazio, mas aí ó, um litro de óleo, 720, aí o cara gasta no carro já, quer que vá buscar o carro na casa da pessoa, é um litro pra ir buscar e voltar, aí já vai sete pontos, aí produto, trabalho todinho, aí a pessoa quer pagar, a gente cobra 30, 30, 40, a pessoa não é a linha 25, a linha 30, não sei o que, a gente paga por vontade por 50 conto, 80 conto, não tem zoada, é lotado, tem gente que é por causa do dique, realmente a gente que é lá, lá, quando eu tenho o dique, é isso aí, chegou a energia, vamos sair e andar aqui um bombril aqui em ferro jano, vamos sair e andar um prato aqui na cinta, o banho e tudo, vamos ver agora como é que está o pneu lá na pousada, os pneus reserva, a vontade de ir para Fortaleza agora, hoje é terça, quarta ou quinta agora, e rodar lá à vontade, comprar paraxote, fazer vídeos, comprar essas coisas todas aí, que vocês já sabem, acessórios, guincho elétrico, lift, eita, mas nem com dinheiro, eu não tenho vontade de passar o dia em Fortaleza de pé, esperar, eu também sou relaxado, aí junta com as oficinas daqui, que não, que é do jeito que vocês sabem, Nicola comprou uma hora dessas, que você está assistindo esse vídeo aqui, você já deve saber, é, Jimny, vendeu bugzinho, tanta história, eu senti, andei só duas vezes, mas a gente já pega, o TR4 dele também, nem senti tanto não, mas só desaltou o Leila na Duna e tudo, era a cara dele também, ele está com o Jimny amarelo, outra amarela e um gelo, escadeira ali, tudo virado, né Zeus, é isso, bora olhar ali o primeiro, eu tenho vontade de colocar o engate de novo, agora o carro fica alto, eu atolei no terreno, porque fiquei com medo de ter uma pedra assim, não tem jeito não, no meio do mato daquele, eu sei que tem umas pedrinhas perdidas lá, aí eu peguei, aliviei o pé e atolou, eu não sei se influencia a questão de lama, que fica mais alto, eu nunca mais tinha atolado, e aquela história também, eu também nunca mais vacilei, entrou na lama, você vai para pisar, não vai para aliviar o pé não, pode ter uma cerca no meio, só que no caso o terreno eu conhecia, podia ter uma pedra, aí eu aliviei, ficamos, eu ia colocar o engate já, mas eu lembrei que, acho que eu vou esperar comprar aí para choque, se tiver com carro ainda, se eu tiver com dinheiro, aquele embutido era R$1.600, já está R$2.500 já, os ganchos do Trailhawk, queria poder fazer tudo, mas sozinho aqui, e esse gancho todo aí nas minhas costas, minha e do velho, e eu todo dia é R$150, R$200 aqui, ontem eu comprei duas caixas de gordura, deixa eu mostrar lá a vocês, antigamente era 3, 4 motos, todo dia é tia e cachorro, no outro dia é piscina e não sei o que, aí, R$170 cada um aqui, colocar no esgoto lá do quintal, que é rato direto, e outro aqui na pousada, o Fabiano botou os pneus, foi aqui no, dentro da escada, esse pneu novo, está aí o ferro do engate aí, eu não estou vendo nada, esse cadáver é que o pai tinha, amarrada na corda aí, toda coisa isada, até que ele comprou uma aqui mais, é que nem que eu pego uma também, aqui é para usar, pintar, cimento, andar em que nem que eu estou a zero, legal que a guinca fez é maneira, olha isso, incrível, o pai era para zelar as coisas, aqui era para ser rebocado, olha como é que está o tempo, o pai que gosta tanto de obra, podendo pegar um trabalhador, e tacar o cimento aqui, que é o quintalzinho que a gente tem, na pousada, está ali a pista, a máquina de lavar, aqui entra para a recepção, foi quarto aqui, já dormi aqui, quarto a 18, e aqui eu morei aqui, que dá acesso a mulher do milho ali, mas é só ligar no interfone, traz uma cópia, quando eu tive meu primeiro computador, era aqui na cozinha, teve muito um CD gatinha manhosa, 2005, passei quatro meses de renta, sem nem sair, meu primeiro PC, aí você vai dizer, o brito era para ajeitar isso, tudo isso aqui foi eu ainda pessoal, wi-fi, motor elétrico do portão, muita coisa aqui, devagarzinho, deixa eu olhar para a rua de novo ali, das garagens, máquina de lavar, o esgoto aí, ele disse que não precisa, não precisa ainda, até comprei a carta, vou botar uma aqui, ou lá não fica de casa, ele disse que não precisa aí, vou analisar aqui, tudo é eu viu pessoal, essa geladeira era uma enferrujada, daquelas pequenininhas, de casa normal né, botei essas duas tampas aí, que eu tinha comprado para mim, aqui era uma TV zona de cubo, de 40, bem para fora assim, aquela de caixa né, imagina uma TV de 40 de caixa ainda, ali era uma janela, ficou mais escura, eu botei um exaustor, eu estava vendo a marquinha da janela, aí eu coloquei um exaustor, para quem vê se faz aí, panelada, enfim, nem usam muito, eles preferem a, eles preferem a claridade, aqui eu botei adesivo aqui, botei ali, botei um não, fome aqui arrancar, eu queria botar aqueles portão de casa, aqueles de alumínio bom né, aí hi-fi, câmeras, esse motor, aqui essa parede era toda assim ó, no reboco, no tijolo né, aí eu comprei umas pedras, há muito tempo, um ano atrás a gente fez isso aqui, tudinho de lajota, que era sal, era areia aqui no chão, esse chão aqui foi eu, é o mesmo do lava-gato né, a gente comprou os cacos, a carroçada era 30 reais, aí você faz um metalon quadrado assim, faz dois né, aí vai, aí bota o ferro, bota o cimento com água, e faz só botar em cima, aí depois você varre areia com cimento, pra preencher as brechas né, você vai varrendo, aí passa uma esponja na hora, pra dar o brilho, se você deixa pra depois, o cimento, deixa cinzento né, enfim, tudo foi eu aqui devagarzinho se for ver, e as pessoas só em cima da gente, o brito não faz nada, não sei o que, o brito era pra estar ali, o brito, e toda vez que eu vou fazer, apareceu a encrenca, a conceição, ou o pai, não dou dinheiro, o pai não deu dinheiro, a encrenca tá gastando a toa, seu pai não vai dar, e vai ficar ruim, e a conceição também, agora não, não sei o que, não sei o que, aí é desse jeito, se fosse eu aqui, cem por cento, era padrão, do jeito que vocês conhecem aí, em outros cantos né, ó, tá bom de pintar essa chamada biribica né, esse cimentinho, essa madeirinha, pintava esses números, outra coisa que eu queria, aqui tem vinte, nunca contei né pessoal, nem, ó as portas velhas ali, atrás de outro canto, até que tá nova essa daí, ele fica trazendo das casas velhas quebradas, aí bota, as portas era pra ser só uma, não era pra ser de duas bandas, uma pessoa gorda assim, que nem eu, não entra né, aqui galera, tem quarenta números de quartos, e tem quarenta quartos, mas só é ativo, uns vinte, vinte e seis, e cliente a zero né, vocês veem aqui todo dia, cinco da tarde, uma vez por semana, dois dias na semana, aí chega um, ontem tinha um Fiat Uno aqui, aparece um AF250, ó a porta velha, aqui eu tinha ideia de fazer banheiro, quem chegar ali fora, funcionário, alguém, não tem banheiro, usa ali um quarto né, aqui era pra ser uma piazinha, pia, aparelho e lajotazinha, pronto ó, e ainda tá em cima do esgoto, vazando na água aqui ó, porque tá preto né, deve pingar ali, eu fiz uma obra geral aqui ó, era tudo, e só um ano, quando a gente colocou essas lajotas, aqui era pra ter um corrimão, cromado, alguma coisa, outra coisa que eu queria mudar muito, aqui ó, seis, aqui a pousada começou, só era seis pessoal, era seis quartos só, aí a gente fez quatro ali em cima, aí depois, eu que atendi aqui de noite, passava a noite dormindo ali né, aí a gente fez a, em cima da recepção, passamos três noites, acordado com rodo né, tirando água, chovendo, ficou aberto três noites, aí fizemos em cima, aí aqui ó, seis né, ali vai pro dezenove ó, aqui vem pro quatorze, aqui vem pro vinte e quatro ó, é, eu queria arrancar esses números, e continuar né, seis, sete, oito, nove, dez, aqui tá certo, aí talvez o onze vem pra cima, onze, doze, treze, quatorze, ali tá o dezenove e vem pro quatorze né, aí volta pro vinte e quatro, a escada poderia ser só aquela, subir ali, aí pega pra lá e pega pra cá né, talvez tirasse essa, enfim, muita obrinha, muita ideia, a telha tem uns lixa em cima, tirar tudo, tirar brecha, caixa d'águas, aquela coisa toda padrão no mínimo né, textura, textura de verdade dentro, mármore, torneiras cromadas né, a TV tudo é de quatorze de cubo, um canal só, chiano né, aquele jangadeiro que é aqui no Ceará, e pronto. Aqui o nosso, que eu tava dormindo aqui, a encrenca fica o domingo aqui deitado ainda, aqui é que lá eu venho, que eu tava dormindo aqui com o véio, graças a Deus o véio se acostumou a dormir só e, e eu coloquei o ar condicionado, aí eu tô lá em casa agora né, mas aqui vocês já viram, ainda tá aqui armadas redes, eu até interditei, era pra ser pro cliente, e é o único quarto com ar, esse, um outro aqui vizinho, que eu acho que não é nem assim, é aquele de cimento ainda, bora ver, ele tem o 31 aqui ó, que pega três pessoas, ó, a ideia de, daquele de cimento né, nem sei se tá prestando, rapaz, o videozinho ficou até, contei mais coisas aqui do dia a dia né, era pra ser só mostrando os pneus, o engate e a piscina, qualquer coisa, na edição eu faço, aí ó, o pai ficava ali, a encrenca nessa rede de cima, e eu aqui embaixo ó, e é um dos quartos mais novos assim, como a gente, a gente mesmo dorme aqui né, e aqui é que lá, parece um inseto aqui né, ó a porta, era pra ser só, um inteiro, que eu mal passo aqui, não tá que tá nova essa porta, e é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, como eu disse, era pra ter sido só o lava jato, os pneus, os carros banhados, mas eu dei mais uma, uma palinha aqui, de como é que é as coisas, cliente nada, pra pagar, IPVA 5 mil, IPVA 3 mil, imposto de contador, energia, isso só com velho, e eu como eu disse, piscina, cachorro, tim, brisa, meus gastos, meus desmantelos aí, alinhamento, consertos, energia, lava jato, todo dia gasto, todo dia gasto, cliente nada, ele tem umas casinhas alugadas, que é destiorada, quebradas né, só tem uns três que paga bem, o alugue é 300, e a maioria aí, deixa a energia nas costas da gente, ainda bem que o juiz agora, botou pra Enel, que é a companhia, levar, o inquilino saiu, a conta vai com ele, no CPF dele, tu é doido, passamos aqui muito tempo, todo dia, 1600, 800, 1100, o inquilino aqui, todo mês, deixando aqui, toda semana vai pagando pra ele, pra poder alugar em dia, pra outra pessoa, agora o juiz decretou, pra, a conta vai com o inquilino agora, melhorou um pouquinho, é isso aí pessoal, vídeo, meio dia, 12 horas né, e 21 horas, meu Instagram é, Brito Almeida YouTube, e a gente se vê na próxima, tchau, tchau, valeu!